Olá, primeiramente eu começo esse vídeo com muita gratidão e agradecendo você, nosso aluno, membro, amigo, fornecedor, a todos os nossos colaboradores que nós tivemos nesses longos 15 anos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Almeida, eu sou o professor do clubedotecnico.com Eu venho aqui para agradecer você por tudo isso, você que corre atrás, você que está com a gente, você que tem um sonho, tem um objetivo e você que está lutando por ele, você que já conseguiu, maravilha, mas não parou, a vida continua, há novos sonhos, novos horizontes a cada momento. Você que está com a gente, você que está tendo aí uma dificuldade, você que está passando por uma situação difícil, não se preocupe, Acredite em Deus, corra atrás de seus sonhos, faça tudo para que você consiga o seu objetivo, acredite mais, corra atrás de tudo, que tudo é possível. Não se preocupe com aqueles que vão falar para você, você não vai conseguir, não vai dar certo, onde já se viu você fazer isso? Nós somos a prova disso. O clube do técnico foi criado há 15 anos, quando a internet nem funcionava direito. Nós somos pioneiros na internet, em cursos profissionalizantes, principalmente no curso de comandos elétricos no YouTube. Então pessoal, não se preocupe com essas pessoas, elas não sabem o que elas falam. O seu coração manda mais alto. Eu estou aqui para agradecer a todos, vários, enormes amigos que nós fizemos aí nesses longos 15 anos. 120 mil alunos pelo Brasil e pelo mundo. Exatamente hoje, dia 21 de novembro, nós estávamos dando start no clube do técnico. Novembro de 2005, são 15 anos de muita luta, batalha, vitória, conquistas. Algumas, digamos, algumas coisas que aconteceu, mas faz parte da vida. A vida está aqui, está aqui para ser vivida. Por isso, de gratidão, muito obrigado aos 120 mil alunos, a todos os nossos colaboradores, familiares, amigos, fornecedores, prestadores de serviço que estão aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço de coração, espero por você, que ainda não é um aluno, membro do Clube do Técnico. Espero para você, com muita gratidão, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.